Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Preciso de Ti Na versão do Casa Worship Então antes da gente ir para o tutorial Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho para receber as notificações A música está suave de tocar, está em sol maior Então está tranquilo, você vai tocar de boa Então vamos para a introdução E boa parte já é cantada nessa ideia da introdução Vai ser isso aqui Vou mudar o timbre aqui Vou pôr uma parada mais worship aqui Deixa eu ver Beleza, dá uma editadinha aqui Agora ficou bem worshipero, como diz o pessoal aí Beleza, bom, vamos lá então Introdução é aqui, né Beleza Bom, essa aqui é a introdução que eu vou passar para vocês E aquela parte que canta Preciso de Ti e tal É essa mesma parte da introdução aqui, ok? Vamos lá então Então o acorde aqui é Mi menor com sétima e Sol com nona Beleza Vamos lá A ideia da introdução é essa aqui Você pode fazer o baixo com tônica quinta Ou tônica oitava, tá bom? Você vai fazer aqui Si, Lá, Si, Ré, Sol Beleza Si, Lá, Si, Ré, Sol Tá, então Beleza A segunda parte você vai fazer aqui Tá, você vai ter que acabar aqui Tá, então Que é a sétima maior, né De Sol, tá Eu não pus Sol com sétima maior e nona Porque eu achei que ia complicar demais Para ler, tá Por isso que eu pus Sol com nona, tá Mas é isso aqui, ó Beleza Essa é a introdução E a primeira parte cantada Então é Tá, exatamente isso aqui que eu toquei no vídeo Nas histórias aí do YouTube Beleza Ok Aí Pegou a introdução Toda a parte A primeira parte Preciso de ti Não sei cantar Tocar esse aqui não Preciso do teu perdão Tá vendo? Preciso de ti Quebranta o meu coração Até aqui, tá Vamos imaginar então que você é um iniciante Isso aqui tá muito difícil, ok Você vai só tocar o acorde, tá Mi menor Preciso de ti Só Um, dois, três, quatro Beleza E vai pro Sol maior É preciso do teu perdão Beleza Você pode tocar, ó Só isso aqui Preciso de ti Beleza Quebranta o meu coração Tá, então Mi menor e Sol maior Tá, essa parte Ok Até aqui Passei, tá É, vamos lá Próxima parte Como a corsa, tá Só fazer Dó maior Como a corsa Anseia por água Não vou subir lá em cima, né Assim Aí no tenho Vai ser Ré Mi menor que o sétimo Então, ó Como a corsa Anseia por água Assim tenho sede Na música O Teclas, ele faz aqui, ó Como a corsa Anseia por água Nessa abertura, tá Assim tem Aí ele cai no Mi menor aqui, ó Sede E ele faz aqui, ó Tá Ré Lá Beleza Vou repetir Como a corsa Anseia por água Assim tenho sede Beleza Aí vem No Mi menor, tá Ok Como terra seca Agora voltando pro facilitado Dó Seca Assim é minha Alma Lá menor Preciso de ti Aí vem, ó Ré Tá Aí você pode fazer Ré com 4 E Ré Tá Tá vendo que eu não pus quinta, né É o som que tá lá Na gravação, tá E faz, na verdade, subida Tá, ó Ré Ré com quarta Ré Beleza Então eu vou tocar toda essa parte, tá Com acordes fáceis, né Como a corsa Beleza Beleza Até aqui Próxima parte Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Ló Não posso viver Lá menor Tá Tô fazendo com sétima Mas você pode fazer Sol lá menor mesmo, tá Então Distante de ti, Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a pena Mi menor que sétima Existir E Ré Tá Então Lá É Dó Lá menor que sétima Mi menor que sétima E Ré Distante de ti, Senhor Não posso viver Beleza Não vale a pena Existir Beleza Escuta o meu clamor Dó Mais que o ar que eu respiro Lá menor que sétima Preciso de ti Ré Ré com quarta Ré Volto pra introdução Ok Aí volta aqui, tá Acho que é Não posso esquecer É a mesma coisa da primeira parte O que fizeste por mim Com alta é o céu Tua misericórdia é sem fim Tranquilo? Agora vai vir a outra parte Como pai Tá Vai ser então Dó maior Como o pai Se compadece do fio Segura o dó Assim tu me amas Mi menor que sétima Segura o mi menor Afasta as minhas Afasta as minhas Dó Transgressões Lá menor Preciso de ti Ré Ré com quarta Ré Tá Aí aqui Nessa segunda vez Vai ter Um acorde a mais No distante de ti Tá Então ó Cadê Minhas transgressões Preciso de ti Vai fazer Distante de ti Si menor Tá Só isso que vai mudar Senhor Então Distante de ti Senhor Não posso viver Lá menor Não vale a pena Mi menor que sétima Existir Ré Escuta o meu clamor Dó Mais que o ar Que eu respiro Lá menor Preciso de ti Beleza? Ré Aí agora Vai vir Vai repetir Distante de ti Senhor Não é distante de ti Senhor Não posso viver Não vale a pena Existir O microfone tá caindo Deixa eu dar uma disfarçada Não dá pra disfarçar O que tá acontecendo? Opa É o calor Tô suando aqui O microfone tá até escorregando Deixa eu me achar Distante de ti Senhor Não posso viver Não vale a pena Existir Escuta o meu clamor Mais que o ar Que eu respiro Preciso De ti Beleza? Aí agora Vai vir A parte do meio Tá? As lutas Vem tentando Me afastar de ti Antes da início De ir pra essa parte Tá? Eu queria te convidar Tá? Conhecer o meu curso Tá? O curso de teclado online Você vai ter lá Acesso direto A mim Tá bom? Você vai poder falar comigo Tirar suas dúvidas Willian Qual é a diferença Do curso do YouTube? No curso eu ensino Técnicas Harmonia Mas no curso eu vou ensinar Tudo isso pra vocês Tá bom? Como utilizar escala Como utilizar fraseado Entendeu? O que mais? Como formar acordes Como aplicar Entendeu? Como aplicar pentatônicas Tudo isso Tá? Sub 5 2 5 1 Reharmonização Tem análise Tudo isso Tá lá Tá? Pra você Que quer ser aluno Quem é aluno Já tá tendo acesso A tudo isso Tá bom? E além do mais Tem eu e o Juliano Lá Pra responder as dúvidas Do pessoal lá Nos grupos Do WhatsApp Ok? E também tem nosso grupo Do Facebook Aqui embaixo Que é gratuito Tá? Tecladistas online Ok? Também se você quiser Entrar lá É de graça Tá? Mas aí Fica o meu convite Aqui o link do curso Tá aí na descrição Tá? E tem o link De outros cursos Aí Beleza? Vamos então Pra outra parte Da música Aqui Tá bom? Bom Aí vai vir As lutas Vem tentando Me afastar De ti Si menor Tá? E dó De novo Si menor Frieza Escuridão Procura Me cegar E dó Então duas vezes Você vai fazer Si menor E dó Tá? Depois Si menor De novo E dó Beleza? É Onde que eu Vocês estão vendo Que eu tô lendo Eu tenho que ler A letra Porque eu sei Cantar as músicas Então tem que ler É onde que eu parei Tá Então vou fazer Essa parte As lutas Vem tentando Vem tentando Até o fim Fá Dó Ajuda-me Ajuda-me senhor Lá menor Eu quero Permanecer Contigo Até O fim Tá? Então foi lá menor Agora cai No fá Aí vai vir Dó com Dó com bi Ré Tá? Ré com quarta Aí você volta Distante de ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar Que eu respiro Preciso de ti Repete tudo Tá? De novo Esse Distante de ti E acaba em Ré maior Beleza? Bom Deixa eu ver Quanto tempo tem de vídeo Eu acho que já tá Pouco adiantado Né? Eu quero fazer Então o negócio O evento do teclado Tá? Não sei o nome ainda Se vocês quiserem Dar sugestão Eu aceito sugestões Tá? É... Coloca aí Nos comentários aí Semana do tecladista Vibe do tecladista 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 doido Sei lá Dá um nome aí Coloca aí Na descrição Nos comentários Tá? Pra gente fazer Eu quero fazer Lá pro dia 18 pra 20 Sei lá Vamos ver Como é que eu vou fazer isso É... Apostilas gratuitas Na descrição do vídeo Tá? Só entrar lá E baixar Deixa eu ver O que mais Link do curso Novamente Na descrição do vídeo Também na descrição Tem o curso De New Soul Tá? Do Lucas Canieri E o curso Harmonia Gigante Do Deus NIR Tá? Um abraço aí Pra esses dois professores E eu acho que é isso Eu tô planejando Fazer um site De cifras E aí Se você curtir a ideia Também comenta aí Tá bom gente? Então Até o nosso próximo vídeo Deus abençoe E eu não vou responder Comentários Sem noção Tá bom gente? Deus abençoe a vida de vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau